Você alguma vez já escutou que em nome da sua saúde é preciso emagrecer? Como eu sei que essa é a realidade de 6 em cada 10 brasileiros, te digo, você precisa urgentemente conhecer a chlorela. Trata-se de um super alimento capaz de purificar o seu sangue, derreter sua gordura e trazer uma ampla gama de benefícios. Isso porque talvez você não saiba, mas seus quilos extras também são resultantes da ação de toxinas que estão na água, no ar e escondidos na sua comida. O inchaço e a retenção de líquidos são os primeiros problemas provocados pelas toxinas. Esses sintomas revelam a tentativa desesperada do seu corpo de expulsar os venenos. Caso o organismo não encontre condições ideais para diluir os poluentes, o passo seguinte é entrar em colapso. Obesidade, diabetes, hipertensão e até câncer estão na conta da intoxicação. Por isso, a chlorela tem sido apontada como o meio mais rápido e seguro para limpar o seu sangue. Pode ser encontrada em cápsulas como suplemento alimentar. E aí